O vídeo é o último registro feito de Mário Hélio Albano da Silva, de 49 anos. O pedreiro estava feliz em deixar Assu, no Rio Grande do Norte, em busca de uma oportunidade de emprego no Mato Grosso. Tá indo se embora agora de vez. De vez não, agora eu volto. É isso. Mas Mário Hélio não voltou e sequer chegou ao destino em querência, como conta esse primo que ajudaria o pedreiro no Mato Grosso. Ele saiu de Assu, Rio Grande do Norte, por volta das 11 horas da manhã, de terça-feira, dia 3 de maio. Ele vinha sentido a querência em Mato Grosso, aqui onde eu moro. Só porém que ele ia dar uma passadinha em Canarã, no Mato Grosso, por uma semana, e depois ele viria para cá, para a querência. Mas aí ele desceu, ele desembarcou do ônibus, na quinta-feira, por volta das 4 horas da tarde, na rodoviária de Goiânia. Ele comprou a passagem da empresa Chavante, porém embarcava às 9 horas da noite, mas não embarcou. Quando deveria estar dentro do ônibus, a família do Rio Grande do Norte recebeu uma ligação estranha de Mário Hélio. Por volta das 1 horas da manhã, 1h30, ele ligou para a família dele lá no Rio Grande do Norte, falando que estava em apuro. E tinha umas pessoas perseguindo ele, querendo matar ele, entendeu? E nesse meio, em termos aí, o telefone, ele desligou o telefone, né? E o pessoal preocupou e começou a tentar ligar para ele. Até que conseguiram uma ligação para ele, ele falando que já estava tudo bem, que estava no ônibus. Só que o povo ficou todo mundo preocupado, né? Porque ninguém estava esperando uma coisa assim também, né? Então, mas ninguém falou nada para a gente aqui, né? Porque isso também era de madrugada, né? E a gente estava aguardando a chegada dele 9 horas da manhã em Canarana, no Mato Grosso, que era sexta-feira, né? Quando o ônibus desembarcou, ele não veio. A família diz que o pedreiro, que é separado e tem dois filhos, não teria problemas mentais, mas teria o hábito de consumir bebida alcoólica. Pedro esteve em Goiânia para registrar o desaparecimento do primo na polícia. Mas, até agora, nenhuma notícia. Eu e um filho meu fizemos todos os... É... Fez o possível, né? Para tentar descobrir alguma pista, infelizmente, não conseguimos. Nós tivemos delegacias, tivemos no LML, nesses pontos de socorro, no Hugo, em outros hospitais, né? Só que, infelizmente, não tivemos nenhuma notícia. Ele espera que a família consiga acesso a câmeras de segurança da rodoviária de Goiânia para ajudar a entender o que pode ter acontecido e acabar com essa angústia. Para todos nós, assim, né, sem dormir tranquilo, porque nós não sabemos o que pode ter acontecido, onde é que ele... se ele está vivo, se ele está morto, o que aconteceu. A gente precisava ter uma certeza, né? Porque, enquanto nós não tivéssemos certeza, ninguém fica tranquilo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.